E aí do meu canal Tudo Beleza, aqui é mais um vídeo de Dênis Blog Ô rapaziada, tô gravando mais um vídeo aqui de Moto Elite 3D Eu não gosto muito de jogar livre A gente volta aqui, entra aqui, modo carreira Aí, aí aqui, a gente compra as motos Aí aqui, eu comprei 3 motos Eu comprei essa Pop, comprei essa Titan 160 E comprei essa aqui, Trio 660 Isso aqui é melhor que tem rapaziadinha, pra dar grau Vou mostrar pra vocês Esperar carregar É, aparece, você bota a câmera que você quer Eu prefiro, quando eu vou dar grau, eu prefiro essa Pra vocês, eu prefiro essa Tá travando um pouco, porque eu tô gravando Tô fazendo um negócio aqui, tá travando Vou mostrar pra vocês, como é que é o grau Puxa, 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 arrasta, bota o pé no banco Pra você ganhar, igualzinho Que é o Google, que você tem que comprar Aí, não dá Aí aparece, vou lá mostrar pra vocês Deixa eu fazer um grau que bonito Aí, você consegue ficar em pé no banco Aí, com isso, no modo carreira, você ganha muito dinheiro Aí, muito não, é um modo de dizer Aí, com esse dinheiro que você ganha Você consegue comprar a moto, igualzinho aqui Se eu fazer esse daqui, eu posso arrastar a mão no chão Se eu clicar nesse daqui, eu consigo tirar os braços Aí, esse daqui eu cruzo as pernas Que eu fico em pé no banco Que eu fico assim Aí, quando esse daí, que aparece o cupom Você fica dando um grau muito bom Aí, aqui, fica dando um cupom Aí, você vai fazendo aqui muito bom Aí, já fiquei com 398 Se eu fosse, se eu ficasse mais um pouquinho Você iria mais Aí, aqui Aí, que você compra Comprar os enguchos, ó, rapaziada Comprar aqui pra vocês verem Eu tô sem dinheiro Então, não vai dar pra comprar Aí, aqui, vocês pintam a moto Cali, calma aí Aqui, não Aqui, vocês pintam a moto Você quer, ó Vou arrastar o dedo Vou pintar minha moto Da cor da moto Chega da nova Pintei Botar retrovisor Deixar a moto salcando Aí Aqui, você pode trocar de personagem Aqui, você troca de capacete Você pode jogar até sem capacete, ó Olha os personagens O personagem aqui é pra viajar Aí, você escolhe esse capacete Aí, se meu irmão usa mais de trilha Aí, você entra e joga O nome do jogo é Moto Elite 3D Se não botar o 3D Não aparece É uma pessoa dando grau Ó, só tá o cano, rapaziada Meu celular tá travando pra vocês Porque ele é meio antigo Que o meu deu problema Aí, perdeu dinheiro Agora, as coisas eu não contigo Aí, pina Aí, eu ganho muito dinheiro Aí, vamos Aqui, eu ganho muito dinheiro Aí, você não conhece Aí, você ainda não conhece Aí, eu ganho muito Aí, você não conhece No nivel No nivel No nivel A coisa é Tipo, Liga Aí, você Liga Ele tem que ficar ELA se você comprar uma moto barata igual minha tipo a titã 160 você pode comprar uma daquela e juntar dinheiro para comprar moto alta aí vale a pena porque moto alta é bem é bem melhor para dar grau só cair aqui porque eu sou ruim no grau porque se eu fosse bom não deixava aqui tem treinamentos para treinar no grau mas eu não sou muito bom não aí você vai ficar aí não olha aqui esse botão que você volta isso aqui tá aqui voltar você pode voltar aqui para o começo também não consigo botar online aí tu escolhe aqui espanhol inglês ou português eu jogo mais no português é que o modo livro mostrar para vocês mas o livro já tentou todas as motos liberada mas só tá faltando uma que não tem que só conseguindo moto carreira aí eu vou botar aqui entrar aí se eu ficar aqui vai aparecer essa televisão assim assim a gente para continuar o jogo aí de cima que você vai se comer se algo e depois você vai voltar a jogar o benefício eu quero você que é casa aqui só que saiba mais é rápido mais que eu gosto como é rápido demorado meu que passou aqui agora é rápido e aí voltando aí voltou no poço e aí aqui pelo tá livre pelo tá livre aí aparece aparece lá se clicar numa português aparece modo carreira e modo livre para quem está começando quem quer aprender vou voltar aqui acabou por hoje rapaziadinha quem gostou quem gostar do vídeo deixa o like se inscreve no canal e ative o sininho helped me obter posso ir e ative a minhas notificação pra não perder nenhum milívio nova valeu